E aí Eu acho que você vai precisar Mas que isso Olha o jeito que caiu Gente Gente é sério Olha os wolfs vindo aí Eu vou Reiniciar, tá muito esquisito isso aqui E agora? Tipo isso aqui? Que eu tropecei na O verso entra pra dentro da terra Tira um print aí de dentro O que que é isso aí? Topeira Vai virar uma topeira Vai virar uma topeira Rapaz Tchau